Neste vídeo vamos aprender a fazer um delicioso bolo que não precisa ir ao forno. A gente vai assar ele na boca do fogão, fica super recheado, fofinho e delicioso. Então fica comigo até o final, amigos e amigas, que eu tenho certeza que todos vocês vão amar. E se você é novo por aqui, eu quero te pedir a gentileza de se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações. Então sem muito papo, vem comigo! Muito bem amigos, sem um recipiente, vamos iniciar colocando dois ovos em temperatura ambiente. Então vou adicionar aqui meia xícara de óleo, também meia xícara de leite, levemente morno, leite integral e também meia xícara de açúcar, o açúcar de sua preferência. E é só misturar tudo muito bem. Nesse ponto, vou adicionar aqui, peneirado, três colheres de sopa de chocolate em pó, 32% cacau, pode ser achocolatado também. E uma xícara de farinha de trigo sem fermento. E é claro, por último, uma colher de sopa bem rasinha de fermento químico para bolo. E a nossa massa já está pronta. Aqui eu peguei uma panela, que é antiaderente, e mesmo assim eu vou untar ela com um pouquinho de manteiga. E então é só adicionar toda a nossa massa. Todas as medidas estarão na descrição do vídeo. Então vamos levar lá no nosso fogão e o grande segredo está aqui, olha a altura do fogo. Liga o fogo e deixa ele bem baixinho assim, bem baixinho mesmo, quase como se estivesse apagado. Então vamos adicionar aqui a nossa panela e tenta arrumar aí uma tampa para a panela, que é muito importante, que vai ajudar ele a assar melhor. Vai ficar aqui de 15 a 20 minutinhos e já é suficiente. Muito bem amigos e amigas, enquanto a nossa delícia está ali no fogão assando, eu passei aqui rapidinho, como de costume, para mandar um forte abraço para você, que deixou o nome da cidade no último vídeo, como de costume. Eu quero te agradecer por ter deixado a sua curtida e o seu comentário. Então o primeiro forte abraço vai para a Cláudia. A Cláudia Félix, ela é da cidade de Araxá, Minas Gerais. Um forte abraço Cláudia, obrigado por ter deixado a sua curtida. Também quero mandar um forte abraço para a Ana Lúcia Amaral, que a Ana Lúcia, ela já é da cidade do Rio de Janeiro. Um forte abraço Ana, obrigado por ter deixado a sua curtida e o seu comentário. Se você também estiver curtindo o vídeo, você já sabe, deixa o seu gostei e deixa aí nos comentários o nome da sua cidade junto com o seu nome. E dessa forma eu e meu irmão vamos te agradecer por ter deixado a sua curtida e também marcar o seu comentário com o coraçãozinho. Então sem muito papo, vamos ver como ficou o nosso bolo. Vem comigo! E olha só meus amigos, já se passou o tempo aqui, passou mais de 20 minutos, vamos fazer o teste do palito. Acabei de espetar aqui, então olha só, bem sequinho. Já podemos desligar o fogo. Acredito que ficou em torno de 25 minutos nessa altura, nessa temperatura. Para desenformar é coisa bem simples, facinho e olha só que coisa maravilhosa. Já pegando aqui na mão já dá para ver que ele ficou bem fofinho, muito legal. Para ficar bem mais bonito e gostosão, vou derreter um pouquinho de chocolate e adicionar aqui por cima, opcional e a gosto. E também vou ralar também um pouquinho de chocolate aqui por cima, que vai ficar bem bonitão. E dá uma olhada meus amigos, como que ficou o nosso delicioso bolo feito na panela, na boca do fogão. E é claro que eu já vou cortar aqui o meu pedaço para ver como é que ficou essa delícia, porque bonitão ele ficou, na verdade. E olha só, só pelos furinhos já dá para ver que ele ficou bem fofinho. Mas bora experimentar para ver se ele ficou gostosão, tudo isso mesmo. E meus amigos, podem fazer na casa de vocês, que é o sucesso. Aqui em casa todo mundo amou. Fica super fofinho, fica super delicioso e maravilhoso. Então façam aí, tira uma foto, manda para mim, para o meu irmão e bom apetite. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você chegou até o final é porque com certeza você gostou. Então faça essa receita, tira uma foto, manda para mim, para o meu irmão nas nossas redes sociais. Que a gente fica muito feliz de ver o resultado da receita de vocês. E aqui do lado estão aparecendo duas sugestões de vídeos bem bacanas do nosso canal. Um abraço e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!